Não dá pra ser Se pode queir, se é o Bruno, não é super Vê o sétador, o tente e cor, dá o logo ali em torno Se não quer, se não quer, se não quer Você não é pronta, não é? Você não é pronta, não é? Vamos lá, vamos lá Eu posso ter que ir com a dança Eu não quero que ir com a dança E aí O que é isso? FILEMENTO VY NEU MAGINANDO FIONA O S Hot O S Hot O S TOO BOSTORIENA OPINTAI A CIDADE NO BRASIL 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 Um abraço, um abraço E aí E aí Oengo! 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 Você dê Onde está em você? Quem está esse aqui? Não há vem!